Caramba, com essa ventania vai ficar medonha esse lugar Meu Deus do céu Ah, já chá de camomila hoje Buuuu, tá escuro, tá escuro, tá escuro, tá escuro É por aqui que estavam pedindo um vlog, é? Se você tava esperando um vlog, deixa o seu like E coloca um comentário aqui embaixo pra mim Que eu trago mais vlogs pra você Eu amo a frase, não reparem na bagunça Mas de verdade, não reparem na bagunça E desculpa o óculos também Eu sei que tem gente que acha ele muito feio Mas é o meu único óculos com todas as proteções que eu preciso E é o óculos que eu mais uso Então eu privo vocês de ver, né, sempre eu com esse óculos Porque muita gente diz que eu pareço uma senhora de 100 anos Quando eu tô com essa armação Mas ela é confortável pros meus olhos E eu estou com muita enxaqueca Mas eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, tá? Antes eu queria mostrar também Que a Darkside me mandou muita coisa Me mandou muitos livros E aí se vocês quiserem eu faço um vlog Mostrando todos pra vocês Também tem uma caixinha nova Que chegou tanto da literatura Como também Eu acho que da editora intrínseca Temos mais livros bons E eu também tô conseguindo ler bastante Eu tô gostando bastante Tô conseguindo tirar um tempinho Pelo menos duas horinhas por dia Eu tô lendo pra fazer uma higiene mental E eu tô de fone pra melhorar o áudio pra vocês, tá? Porque eu gravo tudo do celular Quando é vlog Eu acho que fica uma coisa bem mais original Então vamos lá Aqui é o estúdio, ó Pra vocês terem uma ideia Eu falo estúdio Mas isso aqui é um quarto, gente Um cômodo Então não tem isolamento, ó Aqui é a porta, tá? E aqui tem uma sacada Então Ela é fechada Pra poder também Dar um jeito no barulho Aqui fica a estante verde Então, ó Aqui é a nossa mesa de trabalho Me e do Charles Aí aqui fica Eu normalmente Eu trabalho mais ali na cozinha Que eu gosto Fico mais de olho nas crianças E em tudo também que acontece Sou um pouco controladora E aqui é o que vocês costumam ver, né? É mais ou menos aqui Então Essa é a estante verde Que eu falo que é a estante da nostalgia Aqui é a bagunça Aqui, na verdade Essas coisas não ficam aqui É que o Charles estava limpando aquela parte de livros Os livros ficam por conta dele Então aqui são os meus livros Aqui são as caixas Da Darkside Que chegaram Chegaram de presente pra mim Eu tô doida pra mostrar Mas eu quero mostrar num vlog específico Se vocês quiserem, vocês peçam E essa é a que eu tô gravando Então a única coisa que eu faço Pra mudar de cenário É mudar de lugar E mudar Tanto o Jack Como também escondidinho aqui Tá o Penny Rice Essas coisas velhas aqui Ainda me são muito úteis Porque Essas novas aqui Essas luzes novas Eu vou ser bem sincera Ainda não testei Eu sou muito apegada Com o meu material antigo Aí aqui tá minha câmera Maravilhosa Amo muito Desmistificou o estúdio novo da Joyce Não tem estúdio novo É só uma posição diferente Quando a gente não tem muito Poder aquisitivo A gente tem que ter Pelo menos um pouquinho de imaginação Esse é o motivo também Que eu não gosto de gravar Com esse óculos Tá Porque Ele no fundo Seria o óculos que eu tenho Tá De verdade Que Fazer tudo Na verdade Eu não poderia usar Outro tipo de óculos Mas eu acabo usando Por estética Na verdade Porque Esse óculos Quando a luz branca bate Ou qualquer outra luz Um pouco mais forte Mesmo que não seja a luz do sol A luz do sol Ele fica bem escuro Né Que é pra proteger Os meus olhos Eles não tem a capacidade De proteger da luz Devido ao problema de saúde Que eu tive Que eu já contei em outros vlogs Aqui É chata Mas Eu me sinto muito mais confortável Com esse óculos aqui E quando batem Essas luzes muito fortes É por isso que Às vezes Eu preciso fazer uns cortes No vídeo O olho Dá uma lacrimejada E tal E eu também ando Com uns probleminhas De urticária Eu não sei de onde veio isso Mas E também não sei ainda direito O que causa a urticária Então Isso é uma coisa que os médicos Estão investigando Eu fiz acho que uns Quatro exames diferentes De sangue Então agora Tem falta só um Pra eu levar pro médico Pra ver se tem alguma Causa física Até agora não apareceu nada Tinha todo o problema Do colesterol Que graças a Deus Eu conversei com o médico E consegui Na verdade Tive que fazer Tive que fazer Uma dieta Uma dieta Pra poder baixar Um pouco a gordura No sangue E eu consegui Baixar isso aí Então a gente não precisou Continuar com medicação Então Tô aí me sentindo Super bem Mas em alguns momentos Eu tive esse problema Esse problema sério Que é Justamente nesse olho Aqui que eu tô passando a mão Pra vocês Ele cria uma Uma bolsa mesmo De urticária Começa a coçar muito E a gente já fez Todos os testes Tiramos Cílio Tirei esmalte de unha Então tem vídeos meus Isso aí eu não falei Mas tem vídeos meus Que eu tô sem esmalte de unha E sem cílio E essa extensão de cílio Pra ver se dava algum resultado Mas a gente chegou A conclusão que Não era isso Então agora Tem que ver Não tem jeito Também fui muito questionada Em relação ao Jimmy O que eu tava fazendo com o Jimmy Se o Jimmy tava bem Eu fui informando vocês Ao longo do tempo Então as pessoas Que são mais antigas Que me acompanham Mais tempo Tem muito carinho Com as crianças Eu agradeço muito Mas a situação do Jimmy É essa E eu não vou mentir Pra vocês Esse lance da urticária Estranhamente Aconteceu no mesmo período Que o Jimmy Ficou doente Então eu não sei Se foi emocional Se é emocional Eu não sei Também voltei A ter um pouco De queda de cabelo Tá Então eu tô Eu tive que voltar A tomar pantogar Eu não vou mentir Pra vocês O pantogar Ele é um remédio Muito bom Mas ele me dá Assim um pouco De estufamento No estômago Não é sempre Às vezes também Ele me dá Um pouco de dor de cabeça Mas depois passa também É uma questão aí De duas semaninhas Mas também Dá um pouco De dor de cabeça O tempo tá maravilhoso Porque tá frio Né Pra caramba Aqui tá batendo 14 graus Neste momento E 14 graus Num lugar que tem praia Gente É bem frio Acredite nisso Tem gente que acha Que aqui não faz frio Mas faz E faz bastante Quando dá pra fazer frio Faz frio Seria mais ou menos isso Então Eu tô tomando Bastante chá Sinceramente Porque eu acho Que o chá Ele ajuda também Que essa parte aí Né Da dieta E tal Que o médico passa Então eu evito Algumas bebidinhas artificiais Que eles costumam passar Por incrível que pareça Passam muita coisa artificial Que sinceramente Eu não gosto E eu acabo Fazendo aí também Acabo adaptando Essa dieta aí Ao meu modo O que eu não tô conseguindo fazer É exercício físico Isso aí não sobra tempo Entre ler E fazer exercício físico Eu prefiro ler E aí É uma coisa que me faz Muito bem Então parar um pouco Do dia Pra poder ler alguma coisa Eu gosto de acompanhar Alguns jornais Também Jornais normalmente Independentes E que não falam Dos temas Que enfim São de trabalho Porque Eu gosto também De me manter informada Com o que tá acontecendo Afinal de contas A gente não pode viver Como um alienígena Também teve esses recebidos Então Próximo vídeo Provavelmente vai ser De recebidos Coloquem aqui Se vocês querem Vídeos de recebidos Também tô comentando Diferença na maquiagem E tudo mais Na verdade Não tem muita diferença Na maquiagem Eu acho que o que mudou Foi a estante Que acabou mudando Um pouco O fundo de cor E aí tem todo um lance De luz Luzes e sombras Aquela coisa toda Que eu não entendo nada Só mudo E tento adaptar a luz E parece que ficou bom Parece que eu acertei Aí No lado da estante Uma hora eu vou cansada Esse lado da estante Eu mudo Pra outro lado da estante E aí Só título de curiosidade Eu só tô sentindo Falta bastante De uma coisa Que eu não faço Há muito tempo Mas muito tempo mesmo Que é escrever Tem muitos anos Que eu não sei O que é sentar e escrever Eu gostava bastante De escrever E eu não consigo mais Assim, sabe Escrever por escrever Não escrever Porque eu tô fazendo Um caso E aí eu tô fazendo Algumas ligações Algumas coisas Que às vezes eu gosto O que me gera Qualquer tipo de dúvida Eu sempre coloco Num caderno E eu tento pesquisar Às vezes É uma pesquisa Que o pessoal Quer me engolir viva Mas é aquilo Não matei o mensageiro É só dar uma pesquisada Que vocês vão ver Que tem origem Então Seria mais ou menos isso Eu tô colocando vocês Mais ou menos A par das coisas Que foram Que eu fui vendo Nos comentários E também gostei muito De saber que vocês Sentiam falta Desses vlogs aqui Eu também sinto Muita falta de vocês Eu realmente Tive que dar Uma desacelerada Porque foram Muitas coisas Ao mesmo tempo Começou com Hackeamento de Instagram E foi Pfff Né Aí E eu tô com o Jimmy E o Jimmy Ele tem Né O probleminha dele Crônico Teve que mudar tudo Muda a alimentação Muda Eu tenho que colocar O Jimmy na verdade Pra se exercitar Ele se tornou Um gatinho Muito mais quietinho Muito mais na dele Ele não pode perder Tanto músculo Como ele tá perdendo Ele também teve Muita perda de apetite E isso vem Da doencinha renal dele Ele tem uma doença renal Crônica Então agora Minha vida tá toda diferente Aí vocês vão ver Mais ou menos agora Que eu vou colocar pra vocês É Isso foi Eu gravei na verdade Ontem Que foi o dia Que eu peguei Consegui gravar Pra mostrar pra vocês Como é que eu dou comida Pra ele Porque sim Ele está comendo Como um bebê Então eu queria mostrar Pra vocês E isso tá acontecendo Todo dia Porque ele não sente Vontade sozinho De se alimentar Então São todas essas coisas aí Que dependem de mim E ele também não come Cuchardes Ele cospe tudo pra fora Então não tem jeito Quando ele fica com fome Ele vai lá E basicamente Me chama Me acorda Porque ele quer comer Ou ele simplesmente Não faz nada E esse é o pior Porque quando ele não faz nada Ele não sente fome E aí é quando eu fico Um pouco preocupada Talvez seja Excesso de preocupação Talvez Mas pelo menos Fazendo o que eu tô fazendo Eu sinto que Eu tô ajudando De alguma forma Agora vamos dar comida Pudim Outra coisa também Bem importante É lembrar Que o gato Ele é de hábitos E os hábitos Eles tem que ser agradáveis Se é uma coisa Que você tem que fazer A longo prazo Você não pode fazer Com que seja Uma coisa Que deixe ele desconfortável Então Se eu pegar ele E levar pra cozinha Ou levar pra qualquer outro lugar Pra poder dar comida pra ele Ele vai ficar irritado Então Eu normalmente faço isso no quarto E aí vocês vão falar assim Ah, mas isso aí é meio porquice Você vai dar comida pra ele no quarto E tal Mas não é bem assim E na cama Eu faço isso O pé de tortinho Ele é perfeito Porque eu coloco Ele é super leve Então Ele é quentinho Preciso achar agora No frio Ele fica bem Ele gosta de ficar deitado Nesses tapetinhos E eu coloco ele Depois Caso precise Não é sempre que Acaba Ele acaba colocando Um pouco de comida Acaba caindo pela boquinha Mas caso precise Eu limpo Depois de uns dois dias Eu lavo E ele é super leve Então rapidinho Ele acaba secando Eu preciso dar Esse remédio pra ele Primeiro Antes de cada refeição Dessa aqui Essa aqui é uma refeição renal Tá? Então ela é renal Com frango Ele come bem E depois que ele teve Os problemas dele Ele não teve mais interesse Ele tem uma dificuldade Grande em comer Então eu percebo Que se eu não potencializar Aí essa alimentação Com essa alimentação Que eu acabo dando Na boca dele Vai ficar muito difícil Ele vai perder muito peso Ele já perdeu Bastante peso Então isso aqui Eu faço duas vezes ao dia E quando ele sente vontade Ele vai até o pote E come a ração seca Que já não é É da Royal Canan Já é de uma outra marca Que depois eu mostro Inclusive todos os meus gatos Estão comendo Dessa ração Eu já mostrei A ração renal Que eu dou Pro Jimmy Mas não é a única Também tem a ração Da Premier Que depois eu vou Mostrar pra vocês Que é uma ótima Pedida aí Se você tem o seu gatinho Com problemas renais Então isso aqui Ajuda bastante E também conversa Com a veterinária dele Eu perguntei Como é que é fazer Porque afinal de contas Eu tenho sete Sete gatos Então como é que a gente faz E eu perguntei Se a ração renal Ela fazia mal Pra outros Pros gatos Que não tem problema renal E a resposta Que eu obtive Foi que não Que não fazia mal Só era Um pouco mais cara Mas fica inviável Colocar a ração Só pro Jimmy Até porque Como eu mencionei Anteriormente Ele não anda Sentindo muita vontade De comer O apetite dele Caiu bastante Então não tem jeito Eu tenho que deixar Sempre ali à disposição E cada um Meio que come Num horário Cada um come Num momento Então eu decidi Usar a ração renal Pra todos eles E ainda não é só isso Isso aqui tem que ser Colocado na boca dele Alimentá-lo Como um bebê Então agora Eu vou começar a alimentar Falei com o veterinário O veterinário falou Que realmente Se eu tivesse paciência Tempo E muitas outras coisas Que no fundo A gente não tem A gente arranja Porque afinal de contas Eu não vou deixar ele Sem se alimentar Então eu dou dois sachês Por dia E toda comida Que ele consegue Ali comer seca Ele come Mas é pouco Bem pouco mesmo E talvez você Que tenha um gatinho E que ele tenha Problema renal Talvez você também perceba Que o apetite deles Cai muito E o Jimmy Ele tinha Ele comia bastante Então ele era um gato Que estava sempre Buscando ali Alimento E dessa vez Eu não percebo isso E isso acaba Desencadeando outras coisas Outras deficiências De vitamina Deficiências de mineral Então são muitas coisas E no caso Esse pepsamar Eu não sei De fato O motivo Eu sei que a veterinária Passou Ele toma Na verdade São três Quartos de comprimento É quase um comprimido inteiro Ele tem que tomar Antes de cada refeição Então eu dou duas vezes Por dia Pra ele É o que ajuda A baixar O fósforo Outras coisinhas Lá no sangue dele Quando ele coleta Ele coleta sangue Todo mês Pelo menos vai ser assim Pelos próximos meses Então é isso aí Que está dando Uma ajudada Tá bom? Então agora Eu vou alimentar o Jimmy Por isso que eu estou Com essa roupa ainda De guerra Vamos colocar assim Porque eu também Já dei uma boa limpada Na casa E antes de me Enfim, tomar um banho Me trocar Tá muito frio Então Antes de concluir Algumas coisas Eu vou alimentá-lo Porque essa ração Ela tem um cheiro forte Então se você tiver Com uma roupa Que você não pode sujar É melhor você colocar Uma outra roupa Também tem isso Então Ou você coloca Um avental Alguma coisa Porque a ração Vai cair Vai cheirar Vai ficar com cheiro De ração E é um cheiro forte Mais uma vez Eu não sei se é porque Eu já estou muito tempo usando Mas se torna até o cheiro Um pouco enjoativo Então Vamos lá Então neném Vamos lá Já está nascendo a barriguinha Aqui A barriguinha já nasceu Né filho Já está nascendo os pelinhos Porque ele não está mais Fazendo um exame Que era bem ruim Que era de coleta de urina Direto da bexiga Então Eles tiveram que raspar Os pelinhos da barriga dele Mas Já está nascendo Né bebê E agora é hora de comer Ele já tomou um remedinho E ele come assim Tá Como se fosse mesmo um bebê E É sempre E os irmãos dele Estão fazendo a maior farra Porque eles querem entrar também Só que essa aqui Já é uma ração mais forte Então não deixo eles comerem Porque pode dar alguma dor de barriga Mas o Dima Ele já está acostumado Inclusive ajuda bastante No funcionamento E eu não falei Mas eu coloco É um pouquinho De azeite de oliva Um azeite bem puro mesmo Que eu só uso pra ele Que é pra ajudar também No intestino Pra ele não ficar com o intestinozinho preso Como você vai fazer com o seu gato Aí vem de você Tá O que importa É você conseguir alimentá-lo Se ele beber batido Se ele sentir interesse O Dima não gosta de comida molhada Tá Então Se não for desse jeito Não tem jeito Né Ele não vai comer E quem está se perguntando Se é muito difícil dar No começo é um pouco Porque Você tem que saber a quantidade Tá Não pode ser muita Mas ao mesmo tempo Também não adianta Colocar tão pouco Então pega essa colherinha Parece muita coisa Mas é uma colherinha Bem pequenininha Depois eu mostro pra vocês E a gente vai fazer Assim Vai abrir a boquinha Levemente Do Dima Eu só preciso abrir um pouquinho E colocar na boca Aí a gente segura um pouquinho Assim de lado Que é só pra ajudar Arrumar a comidinha na boca Que é pra não É... Cair, né E aproveitar também O próprio suquinho, né O próprio molhinho Da ração Pra fazer ela deslizar da colher Isso é uma coisa É uma coisa bem importante Também E eles não gostam Tá Então isso é uma coisa Que pode acontecer Ele pode fugir Ele pode querer correr O Dima às vezes Ele dá uma corrida Mas normalmente Mas normalmente ele fica bonzinho Tá Ele é muito bonzinho Mas não é porque é a comida É porque ele é bonzinho pra tudo O Dima não me dá trabalho Ele é bonzinho Ele tá sempre comigo É o bebê Como mesmo um bebê A gente abre a boquinha E pronto E ele gosta Ele lambe a boquinha Claro, né Também pra se limpar Mas eu tenho aqui Papelzinho Que é pra limpar a boquinha dele E também Higienizo Nessa região Caso fique muito sujo No começo ficava Agora não fica mais Agora ele Acho que já acostumou também E é tudo uma questão De confiança Se ele perceber Que não tá fazendo mal Pra ele E nada Você vai saber Porque o gato É o seguinte Se alguma coisa Não tiver boa pra ele Ele vai tentar te arranhar Isso acontecia Um pouquinho no começo Mas agora não Ele fica paradinho Vocês tão vendo Que eu não tô Agarrando ele Prendendo ele Nem nada Ele tá parado aqui Ele tá comendo E depois Normalmente ele dorme Porque ele sente fome Ou melhor, né O corpo sente A necessidade De se alimentar Mas fome, fome Ele não sente não Isso que ele tá fazendo Com a boca É porque ele ainda Tá tentando acostumar Tá Ele não vai deixar mostrar Eu não vou assustar ele Mas ele perdeu a presa Então ainda tá estranho Ele passa muito a língua Naquele lugar Né No local De perder Foi bem difícil Quando a cirurgia terminou Eu abri a boca dele, né Ele não queria comer Então ele tinha uma certa resistência Eu não podia fazer muita força Então demorava muito tempo Às vezes eu ficava 40 minutos aqui Pra alimentar ele E já enchia de coisa pra fazer O serviço todo acumulado Eu não tenho ninguém em casa Aqui pra me ajudar Até porque Por causa das crianças É um pouco de receio De colocar uma pessoa Porque Nem todo mundo gosta Né Do bichinho da gente E Sei lá Eu sou uma pessoa Que eu tenho os horários estranhos Então durante o dia O Charles ele fica no escritório Não vai conseguir ver tudo E aí pra mim Eu já vou ficar preocupada Cada um tem a sua necessidade Eu preciso estar de olho neles Então enquanto Eu vou fazendo as minhas coisas É assim A casa ela nunca tá É um brinco Mas ela Eu tento manter ela O mais arrumada possível E se eu não conseguir Manter arrumada Eu mantenho pelo menos Bem limpa Até porque eles Gostam de casa limpa Gato gosta de limpeza Então se não tiver limpo Eles vão ficar irritados Eles vão começar a brigar Eles vão começar a ter comportamentos Diferentes Pelo menos aqui em casa É assim, tá Ó Agora que ele já tá Com a barriga Teoricamente cheia E não é o suficiente Ele vai começar a fazer graça Eu vou mostrar tudo Pra vocês Pra vocês saberem Que não é fácil Então eu não vou mostrar Só as partes Em que é super de boa Dá comida Não, não É difícil Já caiu aqui Tá vendo Então depois desse tapete aqui Eu vou higienizar Tem um liquidozinho Que é muito bom Pra higienizar Não dá cheiro Né Seca rápido também Eu deixo higienizando Até a próxima vez Que ele tem que comer E isso é duas vezes por dia Tá Então duas vezes por dia Ele come E Pra vocês terem uma ideia Como foi difícil Além de tudo Além do veterinário Exame A gente sabe que nada disso É barato Ainda tem a questão da comida A comida dele É muito cara Eu acho assim Cara demais É 17 reais Que eu pago Em cada sachê Ele come dois por dia Mas se ele não se alimentar direito Eu tenho que dar injeção nele E a injeção É um absurdo Assim Além de só De não dar Aquele sentimento de saciedade Eu sei Porque é uma injeção Afinal de contas Ela é uma injeção Que pode Com o tempo Como ele é muito jovem Pra ter esse problema Ele vai tomar por muito tempo E É pra ser tomado Basicamente todo dia E ele não chegou a esse ponto A veterinária sempre me dá parabéns Por não deixá-lo perder peso Não deixar perder nutriente E ela sabe que o trabalho é grande Então é bem complicado E aí você paga o veterinário Você paga exame A comida é cara Então no começo foi bem difícil A gente usou praticamente toda a reserva Que a gente tinha Pra casa Pra vocês terem uma ideia Vocês conhecem o meu apartamento A única coisa que eu coloquei a mais nesse apartamento Desde que eu me mudei Foram essas cortinas Porque de dia Normalmente eu vou dormir de manhã De dia Fica muito claro Então eu comprei essas cortinas No mercado livre Paguei Acho que 180 reais 200 reais Em cada cortina E Foi o que deu pra fazer Né Então Eu fico muito feliz hoje Em conseguir isso E claro que vocês me ajudam muito com isso E eu sei que é Pra sempre Então Não sei Se um dia eu não conseguir comprar a comida Que é bem pesado mesmo Então Eu mesmo Tenho que fazer Às vezes a gente Tem sempre que fazer E refazer as contas Porque Não pode faltar Então Se eu e o Charles A gente tiver Que passar alguma coisa Ok Mas eles não tem entendimento E eu não posso também Dar uma comida que Né Não vai fazer bem pra ele Agora se você Tiver numa condição Em que você não tem Condição financeira Pra comprar Não tenha pena Se você tem compra Mas Não adianta Prestar atenção Em valorar Porque Eu não quero pagar tudo isso Porque não é a mesma coisa Mas Se você estiver Numa situação Em que você Não consegue mesmo Aí você Pega a ração renal Molha Só que aí você vai ter que Colocar um pouco de água quente Vai ter que esperar Ela inchar bem Pra ela ficar mole E aí você vai dar Qual é o problema Né O que eu acho Que é mais difícil Você acaba tendo que dar Mais vezes Porque ele não vai Procurar sozinho No pote A não ser que Diferente do Jimmy Ele ainda tenha vontade Olha isso A felicidade de uma mãe Comeu tudo Então você Vai ter que colocar Isso aí pra inchar Pra ficar mole Na água quente Então você vai colocar Um pouco de água quente Vai cobrir a ração E vai esperar E aí dependendo Da marca da ração Ela vai ficar mole Mais cedo Mais tarde Depende E aí você dá Essa comida Mas vai ter que dar Da mesma forma E se você tá percebendo Que o seu gatinho Ele tá perdendo peso E você não teve Porque isso não foi Nenhum veterinário Que falou pra mim De dar comida Depois que eu estava dando Eu perguntei Porque eu conheço O meu filho Eu sei Que ele come Numa quantidade Que ele não tava comendo Ele não tava conseguindo comer Então isso aí Me desesperou bastante E tomando injeções E essas injeções Deixavam ele Sempre muito Lerdinho Sabe Ele ficava meio Amuadinho E isso tava me deixando Muito triste Ele teve muitas mudanças Físicas Eu percebo muito Nessa parte muscular dele E a veterinária Falou que era normal Mas Que o Jimmy Tá de parabéns Né Ela disse que Em questão Ela me mostrou fotos De vários gatos Com problemas renais E o que acontece Também com o corpo deles Então se você estiver Percebendo isso No seu gato É normal O que você não pode Deixar acontecer É ele ficar Desidratado Ele ficar desnutrido Então você precisa Prestar atenção Se ele tá bebendo Uma quantidade boa De água E principalmente Tá Se essa água Ela tá sendo mesmo Ela tá ajudando Ela tá limpando Um dos truques Principalmente Deixar infecção Também no corpo Tá Então você tem que Prestar atenção E isso foi uma dica Que a nefrologista dele Passou Que foi a seguinte Verificar se Quando o seu gatinho Faz xixi Fica uma espuma Não uma espuma Comum Ela é uma espuma Mais visível mesmo Que fica por cima Do xixi Então isso Pode Pode Tá Isso aí você tem que levar No veterinário Pra fazer um exame Mas pode indicar Que ele pode estar Com alguma infecção Então lembrando Que um gato Quando ele é renal Ele vai ter Algumas Ele vai combater Infecções Remédios Vão ser um pouco Mais difíceis Ali pra fazer um efeito Porque é o rim Então o rim O que ele faz Ele limpa Ele filtra o sangue E uma coisa Que eu deixei clara É que o Jimmy Ele não vai fazer Hemodiálise Eu não quero Que o Jimmy Passe por isso Então Esse foi o limite Porque isso é uma coisa Que tem que ser conversado Com o veterinário Qual é o limite Então meu limite é esse Eu não vou colocar o Jimmy Pra fazer hemodiálise Eu conversei muito Eu não vou colocar o Jimmy Pra fazer isso É doloroso Eu sei que pode prolongar A vida Em alguns momentos Mas não vale Na minha opinião Eu acho que ele não nasceu Pra isso E eu posso estar sendo Fria No que eu vou falar Mas Eu acho que tem sim A gente tem que estabelecer limite Porque a gente ama Só que eles não entendem Pra eles Você é só A pessoa Que eles confiam tudo Pra vocês verem Ele tá deixando Colocar comida na boca dele Ele não me arranhou Ele não tentou fugir Ele não tentou me pegar Ele confia em mim E de repente Eu fazer alguma coisa Que possa causar Talvez até mais Incômodo Nele Do que deixar Simplesmente A vida dele seguir É muito difícil Então O que eu posso fazer Que não vai gerar dor Não vai gerar mal a ele De alguma forma Eu faço E a gente sabe Que até pra um ser humano Essa parte É uma coisa muito séria Conseguir uma melhora Conseguir uma cura Ou até mesmo Aguardar Aguardar um novo rim Alguma coisa assim É muito válido E é uma vida humana Então você tem raciocínio Você tem opinião Você pode se queixar Você pode falar Você pode tomar um remédio Pra sanar uma determinada Ali dor Que é uma coisa Que o seu animalzinho Ele não vai conseguir fazer Então não é justo Na minha opinião Não com os meus Entende? Então É uma coisa que é muito Individual de cada um No caso Algumas pessoas Chamam de tutor Eu tenho eles Como os meus bebês Não porque eu acho Que eles são humanos Mas porque eu os amo E a única coisa Que eles fazem É me dar amor Então Se eles só me dão amor Eu não quero causar dor E tudo que eu posso fazer Tudo que é possível Fazer É feito Então muitas vezes A gente termina Eu termino o dia Os vídeos estavam Totalmente atrasados Porque corre pra veterinário Busca em veterinário Eu não tenho equipe Então vocês sabem disso Todo o trabalho Do Ler Até O Amanhecer É feito Por mim E as fotos ali É feito pelo Charles O problema é que É eu e o Charles Então foi uma situação Que ficou difícil Aqui a gente divide Muitas tarefas domésticas Eu diria que 70% Das tarefas domésticas Elas são divididas A única coisa Que o Charles não faz E que eu acho Que é bastante coisa É comida O restante Tudo a gente consegue Dividir Então ele pendura roupa Ele limpa de manhã Ele passa vassoura Ele tira o pelo deles Que a gente tira diariamente De 3 em 3 dias Troca-se os panos Do sofá Então é um trabalho constante Depois eu acordo Eu lavo toda a roupa Enquanto eu pesquiso Caso a máquina funciona Agora por exemplo Eu vou colocar Tá muito frio Então a roupa não seca Eu vou colocar a roupa Que ficou pendurada Que ele pendurou de manhã Eu vou colocar na secadora Porque assim já não tá Também tão molhada E assim né Eu consigo Secar a roupa E assim vai indo Então tem horas Que a casa Ela está limpa Mas ela não está arrumada Então tem vezes Que tem pilhas E pilhas de roupa Que eu vou tirando Da secadora Mas não dá tempo E entre arrumar a roupa E cuidar do Jimmy Eu vou cuidar do Jimmy Então aqui É assim que funciona Então vocês estão vendo Ele tá aqui Tá aqui tentando Se esconder aqui Eu não fico expondo eles A toa Quando eu faço vlog Eu deixo Quem quer aparecer Aparece Às vezes eu mostro E tal O Jimmy eu tô mostrando Porque eu sei que pode ajudar Você Tá Que é tutora Ou mamãe De um gatinho Ou de um cachorro Também Que preste atenção nisso E não se sinta mal De ter que fazer Você não tá fazendo Nada de mal Pra ele Você tá só ajudando ele Numa coisa que vai Causar ali Menos dano Pra ele Porque se ele tiver alimentado Se ele tiver nutrido Por mais que dê trabalho Você vai fazer Com que ele não fique Num veterinário Tomando mais e mais remédio Então procurar O que você pode fazer Naturalmente Sabe Uma alimentação melhor Dentro da sua possibilidade Dentro das coisas Que você pode Então eu tenho sempre Um plano A Um plano B Um plano C Meu plano B É se eu não tiver Condições financeiras De comprar sachê Porque mais uma vez São dois por dia Eu vou molhar a ração Eu vou dar Mas eu vou dar um jeito Se eu não puder Comprar a ração Que é muito cara Eu vou fazer a comida Então alguma coisa A gente sempre Sempre que a gente quer A gente consegue Pelo menos É fazer alguma coisinha Acho que eles merecem Sabe E eles São sempre eles Que estão com a gente Eles estiveram com a gente Em todos os momentos Os momentos Os melhores momentos Os momentos nem assim Tão bons Os momentos barulhentos Os silenciosos Então não tem jeito Quando O Charles Quando eles eram pequenos O Jimmy Ele Era bem pequenininho E aí o Charles Falava assim pra ele Ele prestava muita atenção E o Charles Falava assim pra ele Olha Eu vou ter que ir lá Na empresa Meu marido levava as coisas Na empresa Ele dizia Eu vou ter que ir na empresa Cuida da sua mãe E ele era muito mala Porque ele deitava Na minha cabeça E não deixava os irmãos Chegarem perto Era só ele que ficava Então Até eu acordar Ele tomava conta de mim Então agora Eu tenho o maior prazer De tomar conta dele E pra mim Não é nenhum motivo De me sentir melhor Do que ninguém Eu Só gostaria Que ele não precisasse Que ele voltasse A tudo Mas se a situação é essa Imposta a ele E é a ele Não é a mim Não é sobre mim É sobre ele E também A minha responsabilidade Você não ama tanto A mensagem é essa Você não ama tanto O que você faz Pra colocar Essa coisinha Tão inocente Aí pelo menos Na melhor forma Que ele pode ficar Então É isso que eu faço Mas também tratamentos Ultra Mega Caros Se existe Eu não tenho nem ciência Porque eu já tô assim Eu já faço Tudo que No meu bolso Ele me capacita A fazer Então Isso vale pro seu gato Isso vale Pra tudo Na sua vida Acho que Não importa o quanto Ou a qualidade Ou como Sabe É o que você se dispõe A fazer internamente Então Eu acho que Se você tá dando O seu melhor Não sinta a culpa Não sinta É culpa Se você não pode Comprar determinada ração Não sinta a culpa Se você não tem tempo Pra alimentar ele Duas vezes por dia Quando você voltar Do trabalho Alimenta uma Vocês tão ouvindo isso? É o vento Hoje Vai ser uma noite Bem tensa Mas bem Tensa mesmo Eu acho que tem a ver Com o furacão É do sul Então não sei Posso até estar falando Uma besteira Mas eu acho que é isso Não vi como é que tá o mar ainda Mas deve estar bem bravo Por aqui E nós nos vemos No próximo vlog Beijo Amores